Para receber as pessoas, vocês me desculpem, está bem? Não é um bom lugar para receber as pessoas. E as pessoas vieram de tão longe e merecem ser bem recebidas. Fica aí meu pedido de desculpas. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Se a reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater os problemas do quadro de pessoal da Escola Estadual São Tarcísio, localizada em Governador Valadares. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa as seguintes convidadas e convidados. Alba Valéria Guedes Toledo, representante da Escola Estadual São Tarcísio e Governador Valadares. Bem-vinda, Alba. Terezinha Sabino de Souza, representante da Comunidade do Assentamento Osiel Alves. Denise de Paula Romano, coordenadora geral do CINDIUT, Minas Gerais. Cláudia Maria de Souza Amorim, superintendente regional de ensino de Governador Valadares. Cláudia, obrigada. Seja muito bem-vinda à Comissão de Educação. Eu não dei bem-vinda para a Denise, porque eu estou vendo a Denise há três dias em reunião da Comissão de Educação, viu, gente? Ela já é bem-vinda todos os dias. Estávamos hoje de manhã em reunião da Comissão de Educação, em audiência, ontem também. A Cláudia é a primeira vez conosco aqui, não é, Cláudia? Na Comissão de Educação. Vamos apertar um pouquinho para a gente também chamar. Temos mais dois convidados. A Ana Paula Salomão, que é diretora educacional da Superintendência Regional de Ensino de Governador Valadares. E o Rafael, que é diretor estadual do CINDIUT, da Regional de Governador Valadares. Muito? Vamos ver como é que faz aqui. Olha, eu vi uma pessoa... Pode pegar aqui a cadeira ali? Se puder pegar, porque eu acho que é importante elas sentarem juntas para dar suporte. Não é? Isso. É, não é importante. Ela tinha... É, está tudo longe. Bem, organizado aqui, então, coube todo mundo. Então, a gente faz o seguinte, eu queria convidar algumas pessoas que estão desse lado aí para que viessem ocupar aqui os espaços. Por favor, vamos ocupar as cadeiras que estão aqui? Esperar vocês virem e a gente dá outra sequência. Vamos deixar essas cadeiras, ocupar todas as cadeiras aqui. Pode. Subiram para cá, sabe? Então, subiram, eu acho. Não sei. Também está conosco e acompanhará a nossa audiência o Rafael Mendes Fernandes, da Assessoria de Relações Institucionais da Secretaria de Estado e Educação. Rafael, obrigada pela presença conosco. É uma presença muito importante. Obrigada. Vamos encher de polvo aqui. Mais gente, gente. Vem mais gente para cá, gente. Vem mais, tem mais cadeiras aqui para serem ocupadas. Vem para cá. Quem está sentado no chão, vem para cá. Fica ruim sentado no chão? Vocês estão igual... Eu queria registrar a presença também. O deputado federal Leonardo Manteiro, manifestando a importância desse debate que nós estamos fazendo, justificando que não pôde estar presente em função de atividades e compromissos previamente agendados em Brasília. E nos disse que o Alan Araújo está aqui conosco representando o mandato. Cadê o Alan? Vem para cá também. Vem para cá. Seja bem-vindo. Bem, então nós vamos fazer a seguinte dinâmica. Nós vamos ouvir a escola, explicar um pouco o que a gente está fazendo aqui. Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. Meu nome é Beatriz, eu sou professora. Estou deputada estadual no primeiro mandato aqui na Assembleia. A comissão é composta de cinco deputados titulares, cinco suplentes. E eu assumi a presidência desde o início desse ano, por dois anos esse ano. E o próximo ano, represento, cumpro esse papel de presidência da nossa comissão. Então, desde que nós assumimos, nós buscamos trazer aqui para a comissão as questões que são concretas, que são importantes para a vida das pessoas. Então, de fato, é uma comissão que tem feito muitas audiências. E por que a audiência? Porque a audiência é um instrumento que a gente tem de escuta das pessoas. Quando não é em audiência, é em reunião comum, só deputado que fala. E a fala do deputado é importante, da deputada é importante, mas a fala da população também é muito importante. Mais importante ainda, quando a Assembleia Legislativa tem a capacidade de escutar as pessoas nas suas demandas concretas, nos seus problemas, para que a Assembleia seja essa interlocutora, através dos nossos mandatos, dos deputados, sejam interlocutores para resolver aquilo que precisa ser resolvido, de demanda que é trazida aqui à Assembleia. Então, essa situação da escola eu acompanho há um tempo já. Eu já fiz algumas reuniões em Governador Valadares, junto com a categoria da Educação. Então, a agenda da região é uma agenda que eu acompanho. E já acompanhando os desdobramentos, já fiz solicitação à Secretaria de Educação. E aí a importância da audiência é que nós pudéssemos dar escuta à escola, à comunidade, a importância da Superintendência Regional de Ensino aqui para os encaminhamentos necessários. A Secretaria de Estado da Educação também está acompanhando, para que, ao final da reunião, a gente chegue num resultado que seja importante para as pessoas que vieram até a audiência. Vocês saíram de casa, imagino que muito cedo, andaram muito, muito cedo ontem, muito cedo desde ontem, para vir aqui para ter respostas às demandas que são importantes para vocês. Então, nós vamos estabelecer a seguinte dinâmica. Nós vamos passar primeiro para a escola, para trazer as questões que originaram essa audiência. Na sequência, nós vamos também pegar as inscrições de vocês. Eu já pediria à consultoria que verificasse quem daqueles que estão aqui tem o desejo de também falar. Vamos ouvir a Superintendente Regional de Ensino a respeito da demanda da escola. E vamos encaminhar. Então, da escuta, nós vamos sair daqui com encaminhamentos pertinentes à demanda da Escola Estadual São Tarcísio. Está bem? Então, vamos lá. Nós vamos iniciar, então, com a Alba Valera, que está aqui representando a Escola Estadual São Tarcísio. Na sequência da Alba, nós vamos escutar a Terezinha e, depois, na sequência, o Rafael. O Rafael, que é de governador Valadares, não o Rafael, assessor da secretaria ainda. Então, nós vamos ter essa primeira sequência de falas e aí a gente dá os encaminhamentos. Nós vamos pedir intervenção, inicialmente, da mesa, de cinco a dez minutos, para contextualizar, de modo que todos aqui possam fazer uso da palavra, trazendo as questões e a gente propor encaminhamentos que sejam pertinentes ao que nós estamos conversando. Está bem? Então, vamos iniciar nossas atividades. Alba, com você a palavra. Ali, sempre fica o tempo que a gente pode se auto-organizar. O tempo vai ficar ali disponível para todo mundo que fizer uso da palavra. E está com você, então, para se contextualizar, trazer as questões, para que nós possamos compreender e dar encaminhamento aqui na Comissão de Educação. Seja bem-vinda. Obrigada, deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, a mesa. Mais pertinho, o microfone. Por estar presente aqui e poder expressar o que a Escola São Tarcísio tem enfrentado, nesses últimos seis meses aí, com todo esse quadro. Estou como secretária escolar desde 2016, na Escola São Tarcísio. Então, a gente está uma caminhada com essa escola e as coisas estavam fluídas, tudo bem. E, quando foi, Beatriz, quando foi no B6 deste ano, a gente nos depara com um quadro que estava todo certinho, é um quadro de pessoal, que é o quadro que coloca toda a vida do servidor da escola ali nesse quadro. E, quando foi no dia 19 do B6, veio uma intervenção da Secretaria de Estado da Educação para que a escola fizesse, nesse quadro, os seguintes acertos nesse quadro. E, algumas informações já estavam desconsideradas. O professor de eventual e o professor de uso da biblioteca desse quadro. Estava em vermelho. Isso significa que o Estado, naquele momento, não estava reconhecendo aquela comporta da escola. E, desde então, sempre reconheceu. No sistema de aluno, ele é reconhecido. A escola possui dois endereços. A gente possui anexo dessa escola. Ela é uma escola dividida em dois endereços. E, cada endereço dessa escola, ela possui três turmas. É uma escola de zona rural. Ela é considerada escola do campo. Ela é muito importante naquela localidade. Sempre foi muito importante para essa comunidade. E ela foi fundada em 1962. E, desde 2013, ela está nesses anexos. Então, desde 2013, ela possui os dois endereços da escola. Num assentamento. A gente tem um anexo no assentamento. E tem a sede que fica numa comunidade que atende alunos de área... Meninos de área vulnerável. Então, em toda a localização da região ali. Então, desde 2003, a escola possui esse anexo. E nunca foi... Sempre foi reconhecido esse anexo como fazer parte da escola São Tarcísio, da unidade São Tarcísio. Então, agora, em mês de julho, junho, a gente nos deparou com esse quadro. E a gente vem construindo, junto com a superintendência regional, informando que é esse quadro da escola. Porque o Estado, a partir daquele momento, não reconhece mais o anexo da escola como soma para comporta. Nós temos uma resolução, que é a 4112, de 2019, que fala que uma escola que tem acima de 60 alunos no mesmo turno, ele tem direito a um professor do uso da biblioteca. E a gente sabe muito bem a importância desse professor dentro de uma escola. Ele que faz a recuperação do aluno, ele que está ali junto com o professor regente, fazendo as atividades para que esse menino, essa criança, tenha um desenvolvimento dentro da escola, dentro das capacidades dele. Então, aí, a partir desse contexto, o Estado não reconhece mais essa comporta para ter o professor do uso da biblioteca. E a gente tem, na mesma resolução, o professor eventual, para que se considerar que é uma escola de anos iniciais, tem um professor eventual, ele tem que ter acima de cinco turmas. A escola possui seis turmas. E esses profissionais, eles trabalham em ambos os endereços da escola, que pertence à escola. Tanto no anexo, quanto na sua sede. A gente tem mais de 60 alunos, a gente tem mais de cinco turmas. E aí, a gente vem perguntando junto à secretária de Estado da Educação o porquê que não reconhece, sempre foi reconhecido. Ele não reconhece para a comporta do quadro pessoal. Por que tem que diminuir servidores, educadores da escola? Todos esses dois, ele é de grande importância. E, com isso tudo, gera uma estabilidade emocional imensa dentro da escola. A gente não sabe se vai reconhecer. A gente pede que é reconhecimento. O sistema, o SIS-ADP, é um sistema novo. Ele vem com o espelho da escola. Ele é um espelho da escola. Todos os profissionais que lá trabalham, ele tem que estar ali naquele quadro. E não reconhecer isso é um ataque, deputado, é um ataque à educação. A gente está vendo um desmonte da educação na nossa frente. A gente não pode ficar calado diante desses ataques. E a gente traz essa realidade da escola para que, no e-mail que a gente recebeu, deputado, a gente recebeu que o Estado, a gente recebeu da Secretaria da Educação que a Secretaria não reconhece, não considera a soma dos dois endereços para a comporta da escola, para o professor eventual. Não reconhece a soma dos endereços para o professor do uso da biblioteca. Mas ele considera que a escola tem seis turmas distribuídas nos dois endereços. Meio contraditório. A gente está tentando entender onde está o erro ali. Ele reconhece e ele não deixa ficar. Então, a gente quer que os professores que estejam lá sejam vinculados nos dois endereços, que é a nossa realidade. E, nesse quadro, no sistema, o professor não pode ser vinculado nos dois endereços da escola. Então, é mais uma vez um ataque, confrontando que a educação é primordial para os nossos alunos. E a gente precisa. É muita falta de respeito a gente ter a comporta e não poder usá-la, porque a Secretaria de Estado da Educação não reconhece a comporta dessa escola. E a gente tem passado por outras situações que, no mês 6, a Secretaria de Estado da Educação exonerou a diretora da escola. E, desde então, a gente está sem direção dessa escola e batalhando para que essa direção seja a mais breve possível. E aí a resolução fala que a escola que tem menos de 100 alunos tem direito a um coordenador. Mas o coordenador da escola tem que ser um professor, dar aula e coordenar a escola como se fosse um gestor. liberado para fazer essa... É sub-humano, sub-humano. E a gente tem enfrentado com isso o gestor, é a única pessoa que tem direito a mexer com a finança da escola. Então, a gente tem parado que a escola está com as contas todas atrasadas, a gente está sem internet na escola, não tem como fazer o serviço administrativo, a gente tem um anexo que ainda tem, mas o fornecedor, não sei até quando. Então, assim, isso tudo gera um agrave. Entre nós, funcionários, o que vai acontecer? O que vai acontecer com a gente? O que vai acontecer com nós, educadores, que estamos ali para fazer o bem, trazer o aluno na sua capacidade? E a gente depara com essa situação gravíssima, muito triste, não é? A última... E a gente teve que fazer a dispensa desses servidores, Beatriz. A gente fez a dispensa desse servidor, porque a Secretaria de Estado de Educação não reconheceu mesmo o quadro. A gente tem conversado, trocado ideia com a superintendente, não é, Cláudia? A gente tem trabalhado. E a Secretaria de Estado não reconheceu esses servidores. E o quadro continua lá. Fizemos a dispensa logo após a Secretaria mandou voltar esse servidor. Voltar, mas não reconhece o quadro da escola. E qual é a acessibilidade que a gente tem? Ele falou que não vai fazer a dispensa, mas não reconhece o quadro da escola. O que a gente vai pedir aqui é que ele reconheça o quadro da escola, que ele formalize o quadro da escola do jeito que a resolução não para. Como que a gente vai dispensar um servidor numa resolução que não para é muito contraditório. E a gente está querendo também o gestor, o gestor, que eu acho que é o mais importante na escola, para que as coisas caminhem, para que as coisas caminhem na escola. Não tem como trabalhar porque não tem internet, não tem como mexer o financeiro. existe o dinheiro, mas só o gestor que pode fazer o pagamento desse financeiro. Então, assim, está tudo parado. A gente está tentando fazer o pedagógico funcionar, o administrativo funcionar, só que a gente sabe que sem internet não funciona, porque toda comporta da escola, tudo é pela online. Então, a gente está aqui para falar com a secretaria, tentar entender o porquê desse ataque, porquê não reconhece, se sempre foi reconhecido esse quadro da escola. Obrigada, Alba, pela contextualização dos problemas. Nós vamos ouvir agora a Terezinha, Terezinha que representa aqui a comunidade do assentamento Osiel Alves Pereira. Seja bem-vinda, Terezinha, à Comissão de Educação. Vamos ouvir suas considerações também a respeito da situação da escola, a sua importância. Com a palavra. Com as mãos de plantar e colher, com as mesmas mãos de romper a cerca do latifúndio, te levantamos, bandeira da terra, bandeira da vida, bandeira da liberdade, sinal de liberdade a que um dia juramos que na sombra dessa bandeira nunca há de nascer um mundo de opressor. Todo sem terra na escola estudando. Acho que eu vou pedir licença para ficar de pé. Está bom. Então, boa tarde para todos e para todas. Boa tarde aos companheiros e às companheiras do MST que aqui mantém presente cumprindo os objetivos do MST, que é lutar pela reforma agrária, lutar pela terra, lutar pela reforma agrária e lutar pela transformação social. Quero agradecer quero agradecer muito aqui aos nossos companheiros e companheiras do Sindicute, agradecer a Beatriz pelo empenho de proporcionar essa audiência pública para a gente discutir uma conquista de longos tempos e que vai, se a gente deixar, ela vai se acabando, murchando como se fosse uma flor que não é bem cuidada. Também agradecer muito a presença da nossa superintendente, da Cláudia, a outra companheira que está, Ana Paula, que tem dialogado com nós já há um bom tempo. não é, Cláudia? A gente vem dialogando no sentido das nossas garantias de conquista da educação no Vale do Rio Doce. Companheira aqui do Sindicute, Denise, e pena que a Secretaria de Educação não se propõe de vir ouvir, escutar a teu assessor ali. Então, está bom. Relações institucionais. Então, está bom. Mas, a gente queria muito que a secretária estivesse aqui para ajudar a gente também a fazer os encaminhamentos, porque a gente sabe como que é. Às vezes, o secretário, as secretárias decidem que vêm os representantes, mas, na verdade, na hora de bater o martelo, não é da mesma forma que quando o responsável da política pública está presente. Então, me convidaram para vir representando o assentamento Oziell, mas, como pedagoga da educação do campo, pedagoga da reforma agrária, especialista na área de educação do campo, e educação, trabalho e movimento social, a gente vem num contexto que não há como falar do assentamento, da escola São Tarsísio e do anexo do assentamento Oziell, sem trazer a contextualização da luta pela educação do campo. porque a nossa escola é mais uma escola e a educação do campo é muito ampla. E, já fazendo um encaminhamento aqui com a nossa deputada guerreira da luta, a Beatriz Serqueira, de fazer um encaminhamento de uma audiência pública onde a gente possa debater com mais profundidade a questão da educação do campo com todos os povos que construíram, que vêm construindo essa educação no seu dia a dia de luta. Então, trazer, assim, breve, um breve histórico que a educação do campo, ela nasceu de uma história muito bonita. Ela nasceu de uma história da necessidade das crianças sem terras, que nós chamamos de sem terrinha. A Cláudia foi lá visitar o sem terrinha, não é, Cláudia? Dar uns recados lá também e receber também umas propostas. Então, a educação do campo, ela já nasce da necessidade das crianças sem terra desde a primeira ocupação de terra, quando surge lá no Rio Grande do Sul, já há 35 anos. Então, essa educação, ela vem se construindo através da necessidade dessas crianças e, a partir das crianças da escola, da educação do campo para as crianças, a gente vem avançando também num processo de educação que nós consideramos muito importante, que é a alfabetização dos jovens e adultos. Porque a gente, nós fizemos uma promessa que nós não vamos permitir que nenhum sem terra fica sem saber ler e escrever. Então, a gente vem alfabetizando os adultos desde a primeira ocupação de terra. E a gente vem construindo, o movimento vem construindo uma proposta de educação e que essa proposta de educação, ela se torna numa pedagogia, que nós chamamos de pedagogia da terra, pedagogia do MST. Mas só a pedagogia, ela não dava conta ainda da dimensão da educação que propõe o movimento sem terra, que é uma educação libertadora, assim como Paulo Freire vem anunciando o seu tempo, no seu tempo histórico de educador. portanto, fomos estudando e aprofundando no sentido de ir construindo algo que correspondia com a necessidade dessa educação diferenciada e libertadora que nós chamamos hoje de educação do campo. Quando eu falei que a educação do campo em si, ela nasce de uma proposta bonita, e aí eu me lembro em 98, quando nós fizemos a primeira conferência nacional de educação do campo em Lusiana. Então, foi puxada pelo MST. E, nos debates, nós fizemos muitos girassóis para a ornamentação, fizemos bastantes girassóis e embelezamos todo o nosso espaço, sem a gente pensar que o símbolo da educação do campo seria o girassol. E, dali, quando floriu o girassol, nós já batizamos o símbolo da educação do campo como um símbolo do girassol. Então, se digita no Google, já vai aparecer logo lá a flor que representa a educação do campo. Então, mas daí nós encaminhamos que, em 2004, em 2004, nós fizemos a segunda conferência. Essa segunda conferência, aí, sim, já teve vários movimentos sociais, tivemos várias universidades e participação de universidades federais e outras universidades. E a SEBS também, Comunidade Eclesial de Bases. E, nesse momento, o sindicato já participou também com a gente desse formato da educação do campo. E, daí, para cá, nós avançamos bastante nesse processo. construímos vários cursos pelo PRONERA. PRONERA é o Programa de Educação da Reforma Agrária. E esse PRONERA também, ele já foi sucateado. A gente vem fazendo, só na lembrança, chegamos lá no INCRA hoje, enquanto estamos com o pessoal do PRONERA, era só alegria e choro, porque não fala mais no PRONERA. Então, nós aqui, aqui no plenário, tem várias educadoras que formou no PRONERA, aqui na UFMG. Eu, pessoalmente, fiz quatro cursos pelo PRONERA, um de Pedagogia da Terra, um de Educação, Especialização em Educação do Campo na Florestan Fernandes pela UNB, e fiz mais dois cursos de especialização, um pela UFMG e um pela Fiocruz. Então, a gente vai avançando no conhecimento nesse estudo para, de fato, a gente defender aqueles direitos que foram negados ao longo de sua história. E, por fim, assim, por fim não, mais para o meado, nós construímos uma coisa muito bonita que nós não podemos perder de vista, que é a diretriz operacional da Educação do Campo de Minas Gerais. Então, nós já temos um documento que ampara, que ajuda a gente a discutir a educação do campo. Então, nós fomos produzindo. Nós já aprovamos uma diretriz de educação de base, essa aqui de 2004, essa também de 2004, todos os materiais sistematizados da educação do campo desde o seu primeiro debate, ter o primeiro material até o sétimo. O material bonito, colorido, verde. E esse aqui, 2011, nós travamos uma luta para garantia de direito em todas as áreas da reforma agrária, da produção, da educação, da formação. Então, nós conseguimos fazer audiência com 16 secretarias do Estado de Minas Gerais em 2011, numa pressão de luta, porque nada para os movimentos sociais e nada para os pobres vem, se não fizer a luta concreta de enfrentamento, de ocupações de prédio, de elaboração de conteúdos, de conhecimento, do enfrentamento para adquirir os conhecimentos. Então, em Minas Gerais, Minas Gerais, historicamente, é um Estado difícil, principalmente, quando se fala na garantia de direito ao conhecimento e direito à educação. Então, Minas Gerais foi o último Estado a concordar e fazer o seminário, a Conferência Estadual de Educação do Campo. Com muito bater na mesa, nós conseguimos, ainda em 2015, fazer, concretizar a elaboração desse documento aqui. dando foco para as escolas. Eu já propus aqui da Beatriz para a gente fazer, para ela puxar para nós uma audiência para discutir a educação do campo, para que nós possamos trazer todas as dificuldades que a gente tem enfrentado ao longo da história. Focando mais na questão dos quadros de escola, no assentamento Osiel é um. A escola São Tarcísio, tem pessoas aqui de lá da escola que representa, historicamente, é uma escola de inclusão social. A escola São Tarcísio é onde tem as irmãs que acolhem crianças que nunca foram incluídas em nada. E elas tentam incluir as crianças em uma educação de qualidade diferenciada. A escola do assentamento é uma escola que atende as crianças que, até hoje, em pleno século, mais de 21 para lá, ainda sofrem discriminação na escola. Aqui tem mãe tem mãe desse lado, tem mãe do lado de lá, e, segundo uma informação no ano passado, com a eleição do Bolsonaro, nossas crianças sofreram discriminação de alunos, de colegas e de professor, dos professores de ser. Vocês sabem para quem está dando o recado, e as crianças não são bobo. Então, nós defendemos as escolas do campo, as escolas dos assentamentos, como a escola de Tatiaio Sul, que não avança no sentido da concretude dessa escola. Tem várias escolas que, depois, podemos também passar em outro momento que já estava fechado que iam ser construídas essas escolas. Tem uma que é no Rio Doce, tem uma que é no Sul de Minas, outra que é na Zona da Mata, e, no entanto, isso aí foi tudo por ralo. Mas a gente acredita que ela está engavetada, e a gente ainda nós vamos tirar isso lá da gaveta. E nós vamos lutar de unha e dente. Vamos fazer luta o que for necessário para fazer para garantir que a escola do assentamento tenha o direito de voltar a funcionar e a escola da cidade dos meninos voltar a funcionar dentro do quadro que ela já há mais de... Só que eu conheço há mais de 25 anos. Tem mais de 25 anos que a escola funciona com direito a um quadro de qualidade. Então, na volta, a gente vai agradecer aqui mais uma vez a plenária que está cheia, pessoal, os companheiros aqui também que vêm representando o nosso deputado Leonardo Monteiro, que vêm representando Rogério Corrêa, nosso grande defensor, e os demais companheiros que estão aqui também, que vêm aqui da capital para poder ajudar a gente nessa força aqui. Muito bem, Cresinha, muito obrigada. Você me lembrou uma coisa importante, que é de agradecer ao Gilson, que está aqui conosco, parceiro importantíssimo, está aqui representando também o gabinete, mandato do deputado federal Rogério Corrêa, mas, antes disso, sempre um parceiro de muitas lutas importantes na região. É uma honra tê-lo aqui conosco, Gilson. Eu só quero, Terezinha, te dizer que a sobre-educação no campo já está aprovada e nós realizaremos pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia um debate público sobre a importância da educação do campo aqui na Comissão de Educação. Então, nós vamos chamar o movimento para construir essa agenda. Eu sou muito otimista, eu quero fazê-la ainda este ano. Nós temos muitas agendas para este ano, mas esse negócio de ficar deixando para depois, a gente acaba não fazendo. Então, vamos fazer tão logo a gente conseguir organizar. Nós faremos essa discussão aqui na Comissão de Educação. Já está aprovado o requerimento para tanto, porque o debate público nos possibilita mais discussões do que a audiência. Por isso, é o debate público. Nós vamos discutir em profundidade, com conteúdo, com convidados. Vamos chamar também as escolas Família Agrícola, que também é uma demanda que foi trazida à Comissão de Educação por essa importância. Então, faremos. Está bem? Chamaremos vocês para nos ajudar nessa construção, porque vocês são essenciais. Está bem? Já está aí o compromisso feito para a nossa construção. Está bem? E essa discussão, inclusive, da educação no campo é um compromisso do presidente da Casa, que fez uma reunião com vários setores relacionados à educação e uma das agendas relacionadas à educação era... É? Era? Não. É a discussão da educação no campo. Está bem? E também as nossas escolas Família Agrícola, que precisam ser protegidas e multiplicadas também. Nós vamos agora ouvir... Você quer falar agora, Rafael? Depois... Então, nós vamos ouvir o Rafael. Rafael, que é professor, diretor do Sindicato, diretor estadual e da região lá de Governador Valadares, vai trazer suas contribuições. Na sequência, então, eu já vou passar para a nossa superintendente. Está bem? Boa tarde a todos e todas. Cláudia, Ana Paula, Denise, Beatriz, Terezinha, Alba, aos representantes aqui dos nossos deputados, aos nossos colegas da Escola Estadual São Tarcísio aqui presentes, à comunidade da Escola Estadual São Tarcísio aqui também se manifestando, com pais, com avós, com aluno que está aqui presente, representando os colegas. Muito bom ver aqui o Bernardo. E a gente tem, nesse momento, a honra de conviver não só com a Escola Estadual São Tarcísio, que atende a comunidade do assentamento Aziel e também de uma instituição de cunho religioso, que atende a crianças em situação de risco social. Mas nós temos também outras escolas dentro da nossa região que se enquadram nessa situação de precarização do quadro de escola. Então, a Alba já fez a narrativa aqui da situação da Escola Estadual São Tarcísio, mas, nesse momento, por exemplo, nós não temos ainda formalizado, pelo que eu fiquei sabendo através de informações não oficiais, que a Escola Estadual Dona Raimunda Duque em Mantena ainda não tem oficialmente um diretor. E o quadro de escola da Escola Estadual, 1º de junho, que fica em Tumeritinga, também está com uma situação aquém daquela que tinha até o último mês de maio, quando houve a mudança de mandato para a nossa direção escolar, houve também uma redução de quadro de turmas, de quadro de escola, vamos dizer assim. Então, essa questão aflige bastante os trabalhadores em educação. A Alba foi porta-voz aqui da escola, mas a gente fica muito receoso que isso é um indicativo de uma política já propagada pelo atual governo eleito, pelo povo de Minas Gerais, que é uma situação em que se enxerga apenas os números, e não se enxerga a importância das pessoas, a importância da educação como libertadora das pessoas, criadora de novas possibilidades de relações sociais, de transformação social. Então, dentro desse contexto, dessa possibilidade que nós enxergamos da educação, a escola estadual São Tarcísio é fundamental na comunidade de Governador Valadares e da região, porque a instituição que é atendida pela escola recebe alunos não só de Governador Valadares, mas de cidades em torno de Governador Valadares, e a comunidade Osiel é um exemplo de organização social, é tanto que nós temos aqui cerca de 40 pessoas que vieram de Governador Valadares, da comunidade para acompanhar essa audiência. Então, são situações que nos preocupam muito, eu conheço as escolas que são rurais ou de povoados de toda a nossa região, e a gente pode destacar também que a estrutura física, tanto da escola estadual São Tarcísio quanto da escola estadual 1º de junho, que são escolas que estão em assentamentos, está muito precária, passando da hora de uma reforma muito séria, de uma ampliação a escola estadual São Tarcísio, ela está em uma das regiões de vetor de crescimento do nosso município, principalmente da área urbana do nosso município, está sendo construído a mais ou menos 300 metros da escola, sei que há muito tempo, parece que são seis anos de construção, um hospital regional, e fatalmente a cidade vai se aproximar da região do assentamento brevemente. Então, a gente precisa de considerar esse fato de que a população ao redor da escola vai crescer, nós temos lá dentro desse espaço um espaço que é estadual, a escola foi construída dentro do espaço que é estadual, quer dizer, pertence ao Estado, e a gente precisa de incentivar que a gente tenha uma escola de qualidade, que tenha espaço adequado, e o espaço que é reservado à escola na instituição que atende as crianças lá em risco social, também é um espaço extremamente bem estruturado, sem dúvida nenhuma, a escola pública estadual ou municipal, não vamos falar aqui da Federal, porque é um caso diferenciado de estrutura, mas dentro das estruturas desses dois setores públicos, sem dúvida é a melhor estrutura que nós temos para uma escola de anos iniciais dentro do nosso município de Governador Valadares. Então, é uma situação que nos preocupa muito, que a escola, até nós estamos aí no dia 24 de outubro, o pleito de escolha dos nossos gestores escolares ocorreu em 17 de junho, e nós não temos ainda um novo gestor para essa escola, sabendo que existem aí determinações legais sobre essa questão, mas eu acho que não é só uma questão legal, então, isso que tem afligido bastante, não só os nossos colegas, mas também as nossas pessoas que são atendidas por essa escola. É importante a gente lembrar que a escola já tem sido estudado para ela uma ampliação, a própria superintendência tem feito esse estudo, e não há nenhuma efetividade nisso. Eu, como dirigente sindical, com o privilégio de visitar, a gente sabe que tem várias escolas precisando de reformas dentro do nosso município, e dentro dos outros 44 municípios que eu frequento. Dentre esses 44, esses outros são 39 dentro da nossa jurisdição da superintendência regional de ensino, principalmente as escolas de povoados e distritos, e algumas lá dentro da nossa cidade, precisam também de ampliação, de reforma, de melhor estrutura, até talvez de serem construídos em outros lugares. Mas esses dois lugares a gente acha que são fundamentais pelo simbolismo da importância de a gente resgatar os direitos de todos os cidadãos. Então, as pessoas que moram no meio rural, elas dependem da educação tanto quanto nós que moramos na cidade, e, especialmente, a gente tem que ter muito carinho com essas pessoas porque elas são fundamentais até para a produção de alimentos no nosso país. Então, a gente precisa de dar a condição ao produtor rural, ao pequeno agricultor, dele fixar a sua família dentro da sua comunidade e viver com dignidade cada vez mais. Então, eu posso dizer que, embora a gente tenha um sindicato de luta, eu me inspiro muito na luta, não só do movimento que organiza as lutas dentro do assentamento Osiel, que é o movimento dos trabalhadores sem terra, por todo o exemplo que vocês são de comunidade. Então, quero, assim, deixar o nosso abraço e apelar à secretaria que resolva essa questão do quadro de escola o mais breve possível, atendendo simplesmente o que está previsto na legislação e que garanta também as condições para que as escolas do campo da nossa região e de todo o Estado de Minas Gerais sejam melhoradas. e isso passa também não só pelo quadro de escola, mas pela questão da infraestrutura que é fundamental. Muito bem, obrigada. Vamos ouvir, então, a nossa superintendente, Cláudia. Seja bem-vinda à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia aqui da Assembleia Legislativa. A gente tem buscado trazer todas as questões concretas da educação. Se eu não me engano, não me falhe a memória, a questão da escola São Tarcísio, eu devo ter feito já uma solicitação à secretária, nossa deputada estadual, Celise Lavela, chegou a estar aqui conosco. Seja muito bem-vinda, deputada. Seja bem-vinda, senta aqui conosco. Aqui está tudo apertadinho hoje. Nenhum lugar está nos cabendo nessa Assembleia Legislativa. Bem-vinda, Celise. Então, seja bem-vinda, Cláudia, também. Então, a gente tem discussões que são macro, como hoje de manhã. A gente teve discussão sobre designação. A vida de uma escola estadual para a gente é muito importante. Então, é importante a gente dedicar esse tempo para conversar sobre ela, como a gente está fazendo aqui à tarde. Se eu não me engano, no caso da escola, eu já havia encaminhado para a Secretaria de Estado a solicitação diretamente. Não foi, Alba? No início do ano? Sim. Eu acho que eu já havia encaminhado ofício para a Secretaria de Estado, porque é uma demanda que já havia chegado para a gente. Mas, então, com a palavra, para trazer as considerações, para a gente ver os encaminhamentos possíveis, aquilo que for pertinente à Secretaria de Estado e à Educação, porque eu acho que, às vezes, a gente também precisa identificar isso. Porque, às vezes, há comandos que são centralizados, e, quando o são, nós vamos aproveitar que o Rafael está aqui, da Secretaria de Estado, quando são centralizados, nós precisamos fazer a cobrança no local corretamente. Porque o sistema nosso, lá na ponta, às vezes, a gente tem demandas que são negadas e, muitas vezes, por uma lógica mais macro. Então, a gente precisa identificar direitinho para que a comunidade saia daqui com todas as respostas, com seus pleitos atendidos, porque eu acho que é isso que nos importa. Uma educação de qualidade, educação no campo é importante. Eu, no início do ano, fiz uma solicitação que não foi atendida pelo governo do Estado. Tinha um segundo endereço da escola lá na cidade de Campo do Meio, de um acampamento. No caso, é um acampamento em Campo do Meio, um acampamento quilombo grande. E não fui atendida, porque era um segundo endereço. As crianças não puderam continuar estudando no acampamento e têm que se deslocar. E a gente sabe o que é uma criança para esperar ou andar. Crianças nossas andam muito a pé para conseguir chegar ao ponto de encontro do transporte, a desistência ou cansaço sem pôr a criança andar quilômetros. Eu fiquei muito triste com a ausência do diálogo da secretaria no início do ano quando da solicitação. inclusive solicitação aprovada pela Comissão de Educação para a manutenção do segundo endereço, se não me engano, escola estadual, Eduardo Galeano, lá em Campo do Meio. Porque as crianças têm o direito de estudar. E, quando nós conquistamos, a sociedade conquistou essa ideia do zoneamento, tirando o privilégio de quem quer estudar, escolhe ou a seleção, eu ainda sou da geração que fazia prova de seleção. porque aí é pela prova de seleção que fazia uma escolha de escola. Isso se alterou para que nós tivéssemos a escola que atendesse a comunidade. Pelo menos era essa a grande conquista. Por isso que a educação no campo e a escola no assentamento ou no acampamento têm que estar onde as crianças estão. Submeter crianças a andar de quilômetros... Deslocamento, um deslocamento... Deslocamentos longos, desgastantes. Não é isso. E também essa lógica que eu vejo que às vezes fica na cabeça das pessoas de que só pode ser escola se ela tiver 20 turmas. Cada turma, 60 meninos. Se não for assim, não é escola. Não é verdade. Eu trabalhei em escola que tinha seis turmas. Perfeita. Por que tem que ter 10, 15, 20 turmas no mesmo turmo? A escola tinha seis turmas. E conseguimos desenvolver um trabalho adequado. Então, assim, essa imagem que ficou, esse imaginário de que a escola só é escola com aquela escola padrão, porque tem a escola padrão, dois andares, inclusive, aquela escadaria para subir, para descer. Se não for assim, não é escola. Não é verdade. Você pode ter escolas com cinco turmas, pode ter escola com três turmas, pode ter escola... Porque a escola precisa se... O Estado precisa se adequar à realidade que a comunidade precisa da educação, e não agrupamento de todas as necessidades numa situação em que haja grandes deslocamentos. Então, sim, uma fala geral pela importância do assunto que nós estamos tratando aqui hoje. Mais uma vez, seja bem-vinda com a palavra. Na sequência do sexto, na sequência do sexto... Boa tarde. O que ficou com a escola? Foram duas pessoas e agora a gente está super na cama. O que está? Bom, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de cumprimentar a todos, a comunidade do assentamento Azié, o primeiro de junho que está aqui também, todos que estão aqui, a deputada Felize, Terezinha, a Alba, que a gente já... Já tem esse... Não está ouvindo na parte... Está jovem. Então, é ela, eu acho. É porque eu não tenho esse hábito, não, viu, gente? Chega aí, perto de onde você quer. Bom, e aí, aproveito até para agradecer à deputada Beatriz, porque realmente é a minha primeira oportunidade de participar de uma audiência. aqui na Assembleia. Então, a gente... E eu fico satisfeita de poder vir aqui, ouvir as demandas e ver o que nós já fizemos em prol da Escola São Tarcísio. A gente já vem mantendo um diálogo. Eu sei que a semana passada eu tive a oportunidade de estar lá no assentamento, no Sem Terrinha, que foi muito bom ter ido lá. E repito o que eu disse lá. A importância que nós reconhecemos de que os alunos possam ter acesso a escola no seu local, de acordo com a sua realidade, ali, tendo com esse sentimento de pertencimento, porque eles estão na comunidade a qual eles pertencem. E a gente reconhece a importância disso. Por isso que sempre, Maurina, que estava à frente da escola nos últimos anos, a gente sempre busca reconhecer e valorizar isso. Agora, a gente sabe que tem uma série de dificuldades e a gente vai tentando saná-las, de acordo com as possibilidades. E essa questão do quadro da escola, realmente, o pessoal da escola, eles estiveram lá na superintendência há mais tempo, quando o sistema, porque hoje a gente está vivendo um momento de sistemas de informação e que realmente eles são muito úteis. E eles nos auxiliam no desenvolvimento do trabalho. Mas os sistemas, eles têm que ser adequados à realidade, a gente sabe disso. Eles estão aí para nos ajudar, para ajudar o desenvolvimento do trabalho. mas a gente tem que fazer as adequações. Tanto é que, quando eles nos procuraram a primeira vez que o sistema estava acusando lá de vermelhinho, não é, Alba? Que o professor estava... não poderia ser mantido, ele estava fora do comporta da escola. Num primeiro momento, eu falei, nós não vamos dispensar, vamos assumir essa situação, não iremos dispensar, porque eu sei, vamos correr atrás para não causar nenhum problema, um transtorno maior para a escola. E foi o que nós fizemos. Só que, com relação ao professor eventual, o que aconteceu? O professor da escola se afastou, porque nós tivemos o processo de escolha de diretor em junho, como o Rafael falou. E, nesse processo, o professor eventual da escola São Tarcísio, ele se candidatou à direção em uma outra escola de Valadares. Então, ele se afastou. Aí, o cargo ficou vago e, realmente, a partir desse momento, a escola ficou impedida de designar alguém no lugar dele. porque a nossa ideia era não ter dispensado, como nós fizemos com a biblioteca, com o professor da biblioteca, e a gente iria correr atrás dessa adequação do sistema. Mas, como aconteceu esse fato do professor que estava, como eventual da escola, ter se afastado para assumir a direção de uma outra escola, o cargo realmente ficou vago. Mas, sabendo dessa realidade, a gente não deixou de buscar e correr atrás. Essa semana já foi autorizada, aliás, semana passada, foi até no momento que eu estava lá no assentamento, eu já estava indo embora, eu já estava indo entrar no carro e eu recebo uma ligação, porque eu já tinha trazido a demanda para a secretaria para que a gente resolvesse resolvesse a situação. Quando eu recebi a ligação, falei, agora eu tenho que voltar lá para poder dar a notícia. Aí eu retornei para dar a notícia para eles que a gente poderia designar o professor eventual. Realmente, o sistema ainda não foi adequado, mas nós já resolvemos a situação. o edital foi aberto e ontem foi feita a designação, não foi, Alba? Parece que ontem nove horas. Então, o professor já está na escola, graças a Deus. Com relação ao professor do ensino do uso da biblioteca, nós não dispensamos, como a gente já tinha conversado lá atrás, a gente foi buscando uma solução e agora concretizou. Tanto é que a professora que estava na escola não chegou a ser dispensada, ela foi mantida na escola. Então, essas questões a gente realmente resolveu na prática e agora é o que eu disse. Diante da importância dos sistemas como um facilitador do nosso trabalho, a gente precisa agora é de buscar a adequação do sistema à realidade da escola. Porque, como a Alba mesmo disse, na verdade, a escola atende os requisitos da resolução, porém, o sistema falha em não reconhecer o segundo endereço. Então, aí fica, por isso que ocorre esse tipo de situação, que não é nem só na São Tarcísio, mas a gente, desde o início, reconhece a importância disso, por isso que nós sempre mantivemos essa postura de não dispensar de imediato. com relação à direção da escola, realmente, a legislação prevê que as escolas que têm apenas anos iniciais, com menos de 100 alunos, elas não têm direito a diretor, e sim um coordenador. e esse coordenador, ele deve estar em sala de aula, ele deve ser um professor da escola e estar na regência e fazer a administração da escola, paralelamente à regência. Isso é possível? Sim, mas, conhecendo as especificidades da escola São Tarcísio, a gente entende que realmente é muito difícil. São dois endereços, como já foi dito aqui várias vezes, a escola funciona dentro da Cidade dos Meninos, que é uma instituição que acolhe menores em situação de vulnerabilidade social, que são aquelas crianças e adolescentes que precisam de uma atenção especial, então, a gente sabe que ela tem essa especificidade e atende dentro do assentamento Osiel. Quer dizer, são dois endereços, é uma distância, vamos dizer assim, pequena? Sim, mas é muito complicado você estar dentro de sala de aula na regência e ainda conseguir administrar os dois endereços. A gente reconhece isso. Tanto é que, desde o início, a gente pensou até, se não pudesse ser diretor, mas que, pelo menos, o coordenador ficasse autorizado a não estar na regência. Mas, fizemos um relatório, apesar de que, num primeiro momento, nós ficamos aguardando essa, uma resolução, que depois ela saiu, para aquelas escolas que só tinham direito a coordenador. Tentamos indicar um coordenador, chegou a ser publicada a coordenação para a escola de uma professora, porém, a publicação saiu num dia, no dia seguinte, ela nos procurou na superintendência, que eu acho que realmente ela se sentiu insegura, devido às dificuldades, ela pediu para que fosse cancelado o ato. E aí, solicitamos que o serviço de inspeção fizesse um relatório, relatando a realidade da escola, para que a gente buscasse uma autorização para ter, para que a escola continuasse tendo diretor. E aí, eu tive a boa notícia, tive a oportunidade de levar essa notícia semana passada, já com um documento autorizando a designação do diretor para a escola. Então, isso é oficial, viu, Beatriz? A escola terá diretor. Esse processo ainda não aconteceu, porque, de acordo com a resolução, quem escolhe o diretor é o colegiado escolar. e a escola, diante de todas essas turbulências que ela vem enfrentando, ela estava sem um colegiado composto válido. Então, ela já foi orientada pela superintendência a compor o colegiado para que o colegiado escolar faça a escolha do diretor o mais breve possível, porque a gente sabe das dificuldades que a escola está passando, realmente, quando você fala assim, hoje, a escola está sem internet, é impossível. Tudo que é feito hoje, a gente precisa da internet. Os sistemas, o acompanhamento, o diário, tudo depende da internet. Então, nós precisamos realmente de agilizar, fizemos um cronograma para essa composição do colegiado o mais enxuto possível, enquanto a gente, porque nós, como nós temos essa exigência de nós não podemos fazer nada que a lei não nos autorize. Então, de acordo com a legislação, nós tentamos fazer um cronograma nesse processo de escolha do colegiado escolar o mais enxuto possível para a gente conseguir agilizar a indicação da direção da escola, porque, realmente, todas essas situações, tudo que foi falado aqui, nós reconhecemos a importância e, principalmente, nós já temos um tempo que convive, principalmente, a permanência desses alunos lá no ambiente deles. Isso é muito importante mesmo. E o que nós podemos fazer para facilitar isso é o que nós fazemos. Então, acho que as coisas estão caminhando, as demandas, a gente está conseguindo atender aqui dentro daquilo que é possível. Tem as questões de rede física, que aí já depende de... já extrapola aí, mas a Secretaria de Estado, nós fizemos um trabalho que, inclusive, foi uma campanha, a Secretaria desenvolveu um trabalho para fazer um diagnóstico da rede física de todas as escolas. Então, foi um trabalho feito bastante minucioso, com a participação da equipe de inspeção escolar, rede física, nós tivemos que envolver várias pessoas justamente para identificar onde estão os maiores problemas de rede física para, assim, ir sanando de acordo com as prioridades, com aquelas que estão com uma situação mais precária. Então, eu acredito que essa é uma demanda que ela demanda mais tempo, mas que as coisas estão caminhando para atender, que a gente sabe que a questão da rede física atinge o Estado inteiro. Mas eu acredito que as situações foram... Nós estamos nos empenhando em dar a melhor solução. E, realmente, os sistemas, a gente tem que buscar adequá-los à realidade mesmo, porque eles estão aqui para nos servir, para facilitar o nosso trabalho. E, realmente, facilita. Mas a gente precisa de ir fazendo... E, na verdade, esses ajustes são sempre constantes, porque a realidade muda também. Então, essa é uma coisa que a gente tem que buscar nesse momento. E eu queria até esclarecer que o Rafael falou a questão da escola Raimunda Duque, que está sem direção também, mas o que ocorreu lá? Realmente, a gente já estamos aflitos com essa não publicação, mas essa escola foi uma das escolas que o servidor se candidatou à direção, foi lá, passou pelo processo de escolha e, após assumir a direção, ele desistiu. E essa foi uma das escolas. Nós tivemos uns quatro casos de diretores que pediram exoneração após a nomeação que foi 1º de julho que eles tomaram o exercício. Então, realmente, a escola ficou aí, esse período, como a pessoa que tinha assumido a direção pediu para sair, teve que fazer um novo processo e agora, mas já estamos, inclusive, eu até verifiquei, Rafael, esse ato já está para, falta só assinar para publicar, que a gente teve alguns atrasos em razão de documentação do servidor escolhido, que retardou um pouco essa publicação, porque ele precisou apresentar alguns documentos, mas eu acredito que sai em breve. Outra questão é, acho que foi isso. E, quanto à rede física e o quadro, igual você falou da 1º de junho também, a gente tem aqui, a Zenilda, que é a diretora lá da 1º de junho, a gente está sempre buscando atender e fazer tudo que é possível inclusive uma das reivindicações da escola, nós conseguimos atender, que foi a implantação do ensino médio lá na escola. Então, a gente, realmente, uma coisa é certa, reconhecemos a importância da escola do campo, a importância da permanência dos alunos no seu ambiente, para que eles tenham essa oportunidade de estudar ali. Eu até falei semana passada, lá no Sem Terrinha, que eu desejo que eles se desenvolvam muito e, quando eles tiverem que sair dali, eles saiam para buscar bastante conhecimento para trazer de volta para o assentamento e aplicar o conhecimento deles ali, naquele ambiente. É o que a gente deseja. agradeço a oportunidade de estar aqui. E a gente espera poder atender sempre, dentro da legalidade, dentro do possível, mas a gente corre atrás mesmo para conseguir. Obrigada, Cláudia. Passar para as considerações da deputada Celise. Em sequência, imediatamente, nós vamos passar para as inscrições que estão aqui conosco. primeiro é a Andréia de Souza, a mãe, que está aqui representando os pais. Cadê a Andréia? Está aqui. Está bem. Obrigada. Eu gostaria de cumprimentar todos os presentes e cumprimentar a nossa colega Beatriz Serqueira, dizer, Bia, da importância. Eu fico muito agradecida da minha região estar tendo essa oportunidade de trazer os problemas aqui. Isso é muito importante. Eu agradeço a Secretaria de Educação com a presença da superintendente e a equipe dela para nos trazer os esclarecimentos necessários e dizer que fico muito feliz de ver também a superintendência atuando dessa forma, estando presente, participando, porque a gente precisa disso. Eu quero cumprimentar todos vocês, parabenizar pela participação, a importância que tem isso. Se vocês me permitem, eu vou fazer em nome do Gilson, um amigo que sempre tem trazido essas reivindicações para a gente e a gente prontamente se dispõe a atender, porque a gente sabe da necessidade. A gente que vive lá, a nossa região, tem muito essa questão de escola no campo. Nós temos muitos casos de assentamentos, de acampamentos, é um número muito grande justa na nossa região. Então, a gente vive esse problema no dia a dia. Então, a importância que isso tem para a gente, está sendo trazido aqui, os nossos problemas estando presentes, é sinal que a nossa região está sendo valorizada. Isso é muito importante. E eu agradeço, Cláudia, pelos esclarecimentos e espero mesmo que você continue nessa luta e a superintendência busque resolver esses problemas da nossa região, para que a gente vença eles e os nossos alunos tenham sucesso e, como você disse, possam voltar para as nossas comunidades levando o que tem de melhor. Obrigada. Celise, obrigada. Obrigada pela presença. Solitário, quando a gente faz uma audiência que a gente faz tudo, sabe? Eu já falei isso aqui algumas vezes, porque, de fato, é isso mesmo, a importância de ter deputados que venham e, de fato, você é uma deputada que é da região, que representa a região, que tem uma atuação na região. Então, é fundamental. eu sou uma deputada eleita que fala bandeiras, uma bandeira da defesa da educação, da defesa dos serviços públicos. Eu tenho um compromisso com o MST, da defesa da educação, da educação no campo, da pauta do MST. Então, eu trago essa dinâmica que cada um traz à sua representação. Mas é importante estar aqui para fazer esse processo de escuta e de conversa, porque nós precisamos fazer esse processo. Nós precisamos sair daqui sempre com as coisas resolvidas e melhores do que o que nós chegamos aqui. Acho que esse é o sentido de todos nós. Então, agradeço a presença aqui e nós vamos ouvir a Andréia de Souza. Depois da Andréia, nós vamos ouvir Maurina Correia, que é professora. Bem-vinda também. Cláudia, eu vim com um peso muito grande nos ombros para essa audiência e eu vou voltar um pouquinho mais leve depois que você falou sobre a direção da escola, a intervenção e a biblioteca, porque eu, como mãe, sei a importância disso. Eu tenho uma relação de afetividade muito grande com a Escola São Tarcísio por ser filha de assentado, morar próximo. Infelizmente, não estudei lá. Quando a gente acampou no Sem Terra, eu já estava no quinto série antigamente, então, não tive a oportunidade de estudar lá, mas os meus nove irmãos estudaram e hoje eu tenho a oportunidade de estar com o meu filho lá estudando. Eu moro próximo às cidades dos meninos e eu gostaria de discordar quando você disse que o anexo, a matriz, ele é até perto, na verdade, não para a nossa comunidade. Por quê? Lá não é só o assentamento e a cidade dos meninos. Nós temos os latifúndios em volta que estudam lá na escola. Então, tem criança que sai de casa às cinco horas da manhã para chegar lá às sete para estudar. Então, assim, nós temos muitas particularidades na Escola São Tarcísio. E, quando você falou do sistema, isso me deixa muito triste, porque o sistema, ele não lê que o Bernardo acorda às cinco horas da manhã. Ele não lê que cinco e meia tem que estar no ponto. Ele não lê que cinco e seis e vinte ele vai estar na escola e não tem ninguém para receber a não ser a boa vontade da menina do ASB que vai estar lá para esperar ele. Então, tudo isso são particularidades da nossa Escola São Tarcísio. Outra coisa também. A Escola São Tarcísio, além do assentamento Osiel, que atende o pessoal do anexo, tem a cidade dos meninos que já foi falado aqui, que eu passo parte, sou voluntária na cidade dos meninos, faço parte do Conselho Fiscal, então, sou muito presente lá. E, assim, é uma particularidade muito grande, porque as crianças que vão para lá, para as cidades dos meninos, chegam, às vezes, retiradas da família de qualquer forma, pelo Conselho Tutelar ou pelo Judiciário, chegam lá, a Escola São Tarcísio, eu não vejo com números de acima de cem ou abaixo de cem. É uma escola que acolhe. Ela acolhe essas crianças. Ela tem essa sensibilidade. Então, assim, para a cidade dos meninos, essa escola é fundamental. Claro, as cidades dos meninos hoje, assim como eu participo do Conselho, a gente só tem 20 vagas para abrigo, porque acabou aquela modalidade de orfanato, então, a gente tem o abrigo, duas casas-lares lá. E nem sempre a gente está com uma grande quantidade de alunos da cidade dos meninos, mas os poucos alunos das cidades dos meninos que a gente tem lá hoje são todos especiais. A Alba pode confirmar comigo que tem um que estuda com o Bernardo, ele tem que ter apoio. quando a gente estava sem intervenção, ele chegava em casa e falava, mamãe, hoje eu tive que ajudar dois coleguinhas, porque não tem ninguém para ajudar. Mamãe falando, aí o que eu comecei a fazer? Comecei a... Porque eu faço pedagogia, estou no último período, eu fui na minha comunidade, falei, gente, quem quiser reforço pode vir aqui para casa à tarde. Aí as crianças começaram aí, acabou tomando uma proporção grande e acabou que eu tive que parar porque eu tinha que fazer o último estágio. Enfim, voltando aqui ao assunto, a Escola São Tarsísio também tem uma outra particularidade, que são as crianças que moram na beira de asfalto. A Escola São Tarsísio faz esse atendimento. São pessoas invisíveis para a sociedade. Eles não têm endereço, eles moram na beira da BR, eles não conseguem transporte porque não têm endereço. Se eu não tenho endereço, se eu não tenho CEP, se eu não tenho rua, eu não existo. Lá a Escola São Tarsísio faz atendimento. A Alba pode confirmar comigo que esses meninos não têm direito sequer ao transporte escolar porque eles não possuem endereço. Aí outra particularidade, além do latifúndio, então a gente tem quatro comunidades diferentes estudando na Escola São Tarsísio. Cidade dos Meninos, os internos, o assentamento Osiel, os filhos dos funcionários de latifúndio, que normalmente são tudo muito longe. Tem menino que sai antes das cinco da manhã para ir para a escola e ainda temos esses meninos da beira da BR. O ano passado, eu fiquei muito próxima, mais próxima ainda da escola, porque eu fiquei seis meses lá fazendo estágio. Eu fiz um estágio de seis meses que eu queria que nem acabasse. Continuaria trabalhando de graça lá de boa, porque realmente eu gosto e gosto daquela escola. Aí tinha o professor de intervenção, a biblioteca, que na época era a Sueli ali, e hoje é a Anélia. E, assim, eu, como estagiária, eu estava olhando ali e falei, gente, essa escola tem uma estrutura maravilhosa, quadra, campo de futebol, parquinho, tudo dentro da instituição da cidade dos meninos. Aí, quando eu vou fazer o relatório do anexo, tem toda aquela falha física, mas que funciona, atendendo a necessidade dos alunos, que é uma particularidade, que é do campo. Os meninos têm sentimento de pertencimento à escola. O ano passado, eu chegava na faculdade e falava, gente, quando eu fiz o relatório, a minha mentora falou assim, essa escola existe? Eu falei, existe. Existe, cheia de defeito, o aluguel não está sendo pago para a cidade dos meninos, a gente fica sem contato, porque a comunidade em volta não tem telefone funcionando, a gente usa a internet. Hoje, para falar na escola, é só depois das 14 horas com a Alba na casa dela, pela internet, ou com o Roberto, que é da secretaria. Quando eu preciso falar, ligo para o Roberto três horas da tarde, depois que ele largou o serviço dele. Aí, eu tenho que entrar em contato e ele, com todo o amor do mundo, vai estar sanando as dúvidas. Então, a escola, São Tarcísio, quando eu vim hoje, falei, gente, todo mundo me cobrando, os pais, você vai representar a gente. Pelo amor de Deus, não deixa fechar a escola. Falei, gente, está bom. A gente faz a escola, nem que seja de graça, mas a gente vai deixar fechar a escola. Quando chega aqui, que você dá essa notícia de que vai ter o diretor, que vai ter o professor de intervenção, que vai ter a biblioteca, vai continuar funcionando, me tira um peso das costas, vou voltar para a casa mais aliviada. Só que com duas questões que eu gostaria muito que fossem para a demanda na quadra de pessoal. Eu, como eu fiquei o ano passado lá, eu vi uma necessidade enorme do aumento de quadro de ASB. O ASB lá, ele é extremamente sobrecarregado. O ASB lá, ele limpa, ele cozinha, ele recebe aluno, porque não tem porteiro. Então, ele tem que receber, ele tem que cuidar dos nossos filhos, do horário que o transporte deixa, porque os nossos filhos não vão por conta própria, eles vão de transporte. Do horário que o transporte chega, até os professores chegarem. Nós precisamos resolver isso. Precisamos resolver isso. E o ASB fica sobrecarregado. Quando a gente tem alguma reunião, os pais reclamam, por exemplo, da limpeza da escola, mas o ASB não dá conta. Precisaria de dois, no mínimo, na matriz. O assentamento também, eu não sei como está a realidade, porque eu acredito também que tem essa necessidade. Pois é, mas só que lá na cidade dos meninos, hoje, é uma necessidade gritante, porque os nossos meninos vão limpo, voltam sujos, porque lá não tem condição de manter a limpeza, porque o ASB não vai dar conta. Se ele tem que cozinhar, tem que ser porteiro, tem que cuidar, ele não vai dar conta. Então, e outra coisa, já que a nossa escola, ela tem toda essa importância social na comunidade, independente do que o sistema diz. Eu gostaria muito que fosse para a pauta, já que o 1º de junho conseguiu estender até o 3º ano o ensino médio. E as nossas crianças, quando saem da escola São Tarciso, que tem que ir para o Santa Paula, que o IDEB deles é extremamente baixo, ou para o Jardim do Trevo, que a patrulha é escolada, a polícia tem que ficar na porta. É um choque cultural tão grande, tão grande, que eu falei com o meu filho, a gente passa fome, mas você não vai estudar nessas duas escolas. Eu gostaria muito que fosse para a pauta que a gente estendesse essa escola para nós até o 9º ano, porque a gente precisava dessa ampliação. Se funciona a multisseriado até o 5º ano e funciona bem, por que não estender até o 9º? Então, assim, isso é um pedido de mãe. E eu gostaria que fosse levada diante, Beatriz, com todas as particularidades, essa questão. E, assim, eu, sinceramente, vou voltar para casa muito feliz hoje. Eu acho que o Bernardo, um pouco mais, né, Bernardo? Um pouco mais feliz e eu agradeço. Verdade, Andréia. Quem agradece é a gente. você fez um processo de representatividade dos pais exímio. A sua fala, ela aquece o coração, porque está tão difícil o momento, né? Não vou entrar em detalhes, porque está tudo tão difícil. Aí, quando eu sento aqui para uma audiência pública e vejo uma mãe defendendo a escola pública, como você defendeu, é muito bacana. Então, muito obrigada. Muito obrigada. Sabe? É muito gratificante. A forma como você descreveu a escola, o sentimento de pertencimento não é só dos alunos, é seu também, né? Da comunidade. Foi muito bonito. Então, muito, muito, muito obrigada. É minha gratidão. A cara que o Bernardo fez também foi... Não tem preço, como diz a propaganda. Não tem preço a cara que ele fez quando você falou dele. Então, muito obrigada pela oportunidade. A Comissão de Educação sai maior dessa audiência com a escuta que está acontecendo aqui. Nós vamos ouvir Maurina, Maurina, minha colega de profissão, bem-vinda. Só quero dizer, gente, das intervenções, a escuta que a gente está fazendo, nós estamos tomando nota e nós vamos transformar tudo isso em um documento de solicitação à Secretaria de Estado. A importância da audiência que tem a escuta, que tem esse processo todo, mas também a comissão se posiciona em nome da Assembleia Legislativa sobre aquilo que a gente está conversando. Então, ao final, nós vamos transformar tudo isso. Tem a própria secretaria que está fazendo a escuta. Nós vamos transformar isso tudo em um documento que será apresentado por meio de requerimento em outra reunião aqui da Comissão de Educação para a gente dar essa sequência de proteção e de fortalecimento da Escola Estadual São Tarcísio. Está bem? Então, Maurina, com você e depois é o Gilson. Então, uma boa tarde para todos e todas. Especial, a Celise, a Beatriz, Cláudia, não só para elas, acho que toda a mesa é muito especial, todos os pais, todos os presentes aqui, eu acho que é muito especial para esse momento. E só falar assim, tudo que eu notei aqui que eu ia falar já foi falado. Até que, sob a ampliação que eu tinha notado que ninguém falou, a André ainda tocou. Então, a gente vê que todos nós estamos alinhados numa necessidade só. Mas, que bom que os pontos já foram falados, vou só reforçar o motivo da gente vir até ter essa audiência. Então, diante dessas dificuldades, da direção da escola, da escola está desde o mês de junho, final de junho, então, ficou julho, agosto, setembro, agora o mês de outubro já quase finalizando, a gente sem a direção. Então, diante dessa demanda e diante da demanda do quadro de pessoal, igual a Cláudia falou, a gente já procuramos ela antes, a comunidade escolar, a gente foi lá, professores, pais, eu fui junto e já colocamos para ela a demanda. Aí, diante disso, a gente procurou Beatriz, a gente procurou Celise, procurou sindicato, a gente está procurando quem a gente via que podia nos ajudar, a gente procurou. Então, a gente agradece a todos vocês que se empenharam em resolver. Então, a gente fica muito feliz quando a gente vem aqui para a audiência e já tem a resposta, os pais, a comunidade, ouve aqui o que já foi feito e já vê os frutos, uma resposta bacana, aquilo que a gente espera da escola. E, igual, tem gente que está muito ansioso, os pais, a Andréia colocou isso aqui, o medo dos pais da escola se fechar. É uma angústia muito grande que a comunidade escolar tem vivenciado nesses dias. Então, a gente pede lá, conversa, procura quem for possível, nós não podemos perder a nossa escola, nós precisamos ampliar a escola. E essa demanda também já levei para a Cláudia, a Beatriz já sabe disso, a Celise já recebeu, é ofício da gente pedindo a ampliação da escola, pedindo a ampliação de turmas. Então, assim, é uma defesa nossa que não é só agora que a gente está falando dela, a gente já vem falando há mais tempo. E a gente acredita que nós, unidos, comunidade, autoridades aqui, responsáveis, eu acredito que a gente vai conseguir, se a gente caminhar nesse caminho que a gente está, a gente vai atingir esses objetivos. Então, eu quero que a Cláudia, a Celise, as deputadas, que eu acho que tem um poder aí, não sei o que poder, pelo menos de trazer a discussão, igual a Beatriz trouxe, da gente estar ampliando o ensino lá na Escola São Tarcísio. A comunidade, este ano, teve um momento lá que a comunidade reuniu e falou assim, se for falta de espaço, a gente vai ceder outros espaços que tem que ir na comunidade, ver a contrapartida que a Cláudia pode. Fui lá, levei a proposta para a Cláudia. Cláudia, no tempo ainda que estava de colocar as demandas para a ampliação do ensino, aí levei para a Cláudia a demanda, mas, porém, ela falou, olha, para este ano não vai ser possível, Maurina, vamos continuar para o ano que vem, vamos ver essa questão da ampliação da escola, que temos que ampliar o espaço com segurança para a gente poder iniciar e dar continuidade. Então, a gente continua pedindo a colaboração de todos vocês para que esse sonho nosso se concretize. O Rafael falou muito bem do entorno nosso que está crescendo. Então, se o nosso entorno está se povoando, a nossa escola que já está lá implantada, a tendência dela é ter mais alunos. Então, a gente tem que preparar para receber esses alunos do crescimento da nossa cidade. O mais é isso. Eu agradeço, então, o empenho de todos vocês, de cada um que veio aqui contribuir com esse momento. Muito obrigado a todos. Obrigada. Deputada Celise. Uma interferência aqui, eu estava até perguntando para a Cláudia, se nós já tínhamos o termo assinado com relação à ampliação. Parece que ainda não temos, porque o Mãos à Obra está priorizando os termos que já estavam assinados no governo passado. Mas nada impede, viu, para que o termo seja assinado. Eu te convido para fazer isso comigo, a gente apresentar essa demanda. Combinado. Legal. Viu? Combinado. Estaremos juntas e vamos fortalecer a nossa escola. Está bem? Vamos, da continuidade, vamos ouvir o Gilson de Souza, sentado e aqui representando o mandato coletivo, deputado federal Rogério Correio. Boa tarde, pessoal. Quero aqui cumprimentar a mesa na pessoa da nossa deputada Beatriz Serqueira, presidente da Comissão de Educação, a deputada Celise, os companheiros aqui do Sindhute, a Denise, a Alba, o Rafael, a companheira Terezinha em nome do MST e do nosso assentamento, a Cláudia, nosso superintendente, a Ana, e a companheirada que viemos aqui desde ontem na estrada, viu, Bia, para cobrar os nossos direitos lá no INCRA e dê uma passadinha rapidinho e viemos para cá desde de manhã para poder acompanhar quem nos demanda. E que estrada, não é? É. E que estrada. E que estrada, não é? É verdade. A gente tem hora de sair, mas tem hora de chegar. Trago aqui a saudação do nosso companheiro Rogério Correia, que também é professor Rogério Correia, deputado federal e parceiro dessa luta, dessa caminhada. A minha fala aqui é bem rapidinha porque ficou bem facilitado. Eu confesso, viu, Rafael? Rafael aqui da secretaria que eu já vinha preparado para poder fazer quase que brigar com a secretaria de educação. Mas aí a fala e o comprometimento, porque eu fui gestor, fui superintendente do INCRA e eu fico pensando o seguinte, o gestor que ele não tem a capacidade de contar com a participação das pessoas, ele não pode jamais prescindir da participação da comunidade em qualquer atividade na sua gestão. Quando abre mão disso, ele vira um péssimo gestor. Então, eu vi aqui, Cláudia, na sua fala, e tenho acompanhado isso, disse isso para a Celise quando veio a preocupação de acabar com a direção da escola. Fico pensando, o que o pessoal está pensando dessa vida, sem entrar nos detalhes que uma Bia já colocou, nesse contexto tenebroso que nós estamos vivendo. Tomara que o STF agora, com o voto da Rosa Weber, consiga fazer uma mudança dessa estupidez que se instalou no nosso país. Mas eu confesso que estou mais alegre. Depois de ouvir a Andréia, e o sorriso aberto do Bernardo, antes de contar, a gente sai aqui mais energizado, mais animado para poder voltar para a nossa casa. Tive uma pauta boa também lá no INCRA, apesar da conjuntura desse contexto, e uma pauta bacana aqui. Eu fico feliz com esse comprometimento das nossas deputadas, do nosso legislativo, das mulheres deputadas que representam com dignidade a nossa educação, as gestoras, e dizer que nós estamos aqui também empenhados. Nós achamos que isso só é possível porque os trabalhadores estão dispostos a lutar por aquilo que eles acreditam. E o Cláudio, o nosso assentamento, eu estou lá há 25 anos, sou advogado também, hoje estou na assessoria do Rogério, mas eu estou, desde sempre, com a disposição de somar a fileira, ombrear com os companheiros e as companheiras para poder cobrar aquilo que é de direito. Jamais retroceder. Lá tem um espaço doado para construir a escola, na gestão do Pimentel, já discutiu isso, tem projeto, a Celise tem conhecimento, nós encaminhamos para ela, já passamos também para conhecimento da Bia, então, acho que está fácil agora sair daqui com a alegria de saber que tenha o compromisso de cobrar e aquele negócio nem um passo para trás, mas um passo adiante com a disposição de poder construir a nossa escola com qualidade para poder acolher, que seja a escola inclusiva. André, como você falou com o coração, e que nos contagia a todos, mas é próprio de quem tem sentimento. Então, eu concluo aqui para poder dizer que estamos firmes nessa caminhada para poder somar esforços e garantir as conquistas que o nosso povo merece. Obrigado. Obrigada, Gilson. Obrigada. Vamos ouvir o Antônio El, que é professor e também é do MST. Bem-vindo, Antônio El. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou o Antônio El, sou professor e não sou professor do assentamento do Zéu, infelizmente, mas acompanho e tenho uma relação muito direta, próxima com muitas pessoas de lá, as professoras, inclusive. Eu sou professor de Bicas, do São Joaquim de Bicas, é um acampamento aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Eu acho que... Eu quero aproveitar essa oportunidade para destacar que, que bom que lá no Rio Doce tem um grupo, um quadro político bem favorável e que dá conta de reverter isso no curto prazo. Nem todo lugar é assim. E, ao contrário disso, o governo e essa política atual, ela tem se valorizado disso, dessa dispersão política e técnica das pessoas para tocar esse projeto. tem escolas sendo fechadas no Estado de Minas Gerais inteiro e tem turmas sendo fechadas, inclusive com o amparo da lei. Aliás, eu queria fazer isso... Eu queria fazer primeiro uma valorização para essa comissão, senhora presidenta, por conta desses... porque nesse momento, assim, da conjuntura, aqui tem sido o espaço que a gente tem trazido as demandas e onde elas têm sido debatidas. Então, nós do MST temos recorrido muito aqui, mas com esse reconhecimento da importância que tem tido esse espaço. E aí nós queremos, inclusive, temos preocupado, porque temos participado do Fórum Mineiro de Educação com a pauta do luta contra o fechamento de escolas do campo. Desde o início do ano, nós estamos lutando com isso, inclusive reivindicando do governo do Estado os números, os dados, que é a coisa mais difícil que tem a gente descobrir. Só agora, depois de muita luta, que nós conseguimos a planilha do governo, que diz quantas escolas em Minas Gerais foram fechadas nos últimos 10 anos. Ninguém tem isso. Agora, sim, nós temos, porque agora nós vamos começar. E isso é um dado geral, porque depois a gente vai vendo que lá não contempla os anexos, o anexo 1, o anexo 2, o A ou o B. Fala de escola 7. E fala de escola fechada, mas não fala de escola paralisada. Tem muitos detalhes. Esse é o próximo passo que a gente vai estudar. Mas, então, o governo, primeiro, o governo segurou isso o tempo inteiro. E aqui nós estamos recorrendo aos espaços já institucionais, e à comissão também, por isso esse reconhecimento. Mas queria pedir o empenho, dessa comissão, se possível, porque tem também um outro espaço que a gente criou e tinha todo o empenho, que era a CPEC, que é a Comissão Estadual, Comissão Permanente de Educação do Campo. E esse espaço, nesse governo, nunca funcionou. Desde o início do ano, CPEC é uma sigla que é Comissão Estadual Permanente de Educação do Campo. Diz respeito à institucionalização, aí participam os movimentos, as universidades, várias secretarias de governo, muita gente. E aí não funcionou. Aí disse que tinha que fazer outro decreto, por que não faz? Enfim, o fato é que nunca reuniu, e a gente descobriu agora, que não precisa de um decreto, nem de uma resolução. É só renovar e recompor. E recompor com as pessoas, por indicação dos movimentos, de quem vinha acompanhando. Então, é uma coisa mais simples. Só que, em função disso, tem escola sendo fechada, tem turma sendo fechada, tem problemas do quadro de funcionários, todas as escolas, muitas escolas têm, no campo, inclusive, problema de designação para as escolas do campo, que não fez até agora, e aí a gente tem uma informação de bastidor, não consigo comprovar isso, que está sendo editada a nova resolução para a designação das escolas de assentamento, que nós estamos dizendo o seguinte, nós não participamos, não sabemos o que vem de lá para cá, porque nunca reuniu conosco. Enfim, então, essa comissão, para nós, tem essa importância, mas também uma atenção. E, baseado na fala da nossa presidenta, eu queria reforçar o seguinte, se a gente não se cuidar para as questões demográficas do campo, mas não só do campo, da cidade também, vai continuar sendo fechado escolas, turmas, com essa justificativa de que o número de alunos e da comunidade é pequeno. eu acho que o debate que a gente precisa enfrentar, e quem sabe a Denise do Sindhut, enfim, nós conseguimos fazer uma campanha, é como é que a gente encara esse debate atual, que é uma questão demográfica, o campo esvaziou, mas não só o campo, as periferias da cidade também vão enfrentar isso. E o governo, eu quero concluir, e o governo usou uma lei, acho que de 96, para dizer o seguinte, uma escola, uma turma, cabe 40 alunos e ela tem tantos métodos. Até então, nós dizíamos o seguinte, essa lei nos beneficia porque nós não queremos que tenha mais alunos do que essa medida permite. Só que agora o governo disse o seguinte, tenho duas turmas que têm 20 alunos, então eu posso juntar esses 20 de uma turma, 20 de outra turma, em uma turma só. Demite professores com isso, lota as turmas, é difícil para o professor dar aula, enfim, todos esses problemas. Mas ninguém está falando disso, que essa lei ficou para trás, essa lei é ultrapassada, mas isso também é usado no campo contra nós. Quantas turmas de EJA que a gente já apresentou para o governo como demanda dos assentamentos que a gente tem, temos 15, temos 20, não pode, porque só tem 15, porque só tem 20. E a gente tem que enfrentar isso, lá só tem 15, só tem 20, então não tem direito? E eu acho que isso é uma questão que nós nos comprometemos a participar, sugerir, contribuir com dados concretos, inclusive, com os protocolos, com os ofícios que nós temos feito, mas que o governo até então não tem aberto o espaço para a gente levar essa demanda concreta para o governo do Estado de Minas Gerais. Então, fica aqui esse desabafo e essa reivindicação e dizer muito obrigado, que bom que apareceu nessa conjuntura, essa comissão com essa presidência que nos desafoga em muitos desse momento. Muito obrigado. Muito obrigada. Com a gentileza. Nós vamos fazer o debate público da educação no campo. Eu acho que está urgente mesmo, esse ano foi um ano, um ano de, foi um ano, como descreveu, ano de 2019, não estou conseguindo, mas foi um ano de muito trabalho. E a gente teve, vai respondendo a muitas demandas, mas a nossa expectativa é conseguir, ainda esse ano, fazer o debate público sobre educação no campo. Foi uma agenda surgida de uma reunião com o presidente da Assembleia, em que essa foi uma das demandas apresentadas e aí nós estamos com essa tarefa de cumprir essa agenda articulada com o presidente da casa. Então, nós vamos nos esforçar para fazer mais rápido possível esse debate com a qualidade necessária, com a mobilização necessária, mas também com a agilidade que o assunto requer. Está bem? Então, vamos nos dedicar a isso. Pessoal, todas as pessoas inscritas falaram. Alguém mais gostaria de falar? Pessoal que está aqui conosco? Não? Nós vamos voltar aqui para a mesa para a saudação da nossa coordenadora-geral do Sindhute, a Denise, e aí vamos aos encaminhamentos. Está bem? Está bem? Muito boa tarde a todas e todos. Muitos já estão aqui desde cedo, porque nós também participamos da primeira audiência para debater as questões relativas à designação. Só que gostaria de fazer uma saudação em nome do Sindhute, dizer para vocês do nosso apoio, do nosso comprometimento com a causa da Escola São Tarcísio, através da direção estadual da região, do companheiro Rafael, da companheira Alba, e de que nós estamos à disposição para fazer os enfrentamentos que forem necessários. Aproveitar a oportunidade, porque, como boa sindicalista, a gente não pode perder a oportunidade, dia 6 de novembro é um dia estadual de paralisação na rede estadual de Minas Gerais, onde nós faremos uma vigília na cidade administrativa a partir das 14 horas, porque nós temos uma mesa de negociação com a CEPLAG, onde nós vamos exigir o pagamento do 13º da educação, que nós não aceitaremos ficar em segundo plano, na fila, do pagamento do 13º e também do pagamento do nosso piso salarial profissional nacional, do cumprimento da legislação mineira, Constituição mineira e a Lei nº 21.710. Sobre as outras questões que foram abordadas, principalmente a que o companheiro de São Joaquim de Bicas trouxe, é uma realidade que não impacta somente a educação no campo. A metodologia de medir a sala e colocar os alunos de acordo com o metro quadrado atingiu as escolas de uma maneira muito uniformizada, vamos dizer assim, sem... Nós até brincamos, fizemos uma alegoria de carteiras de dois andares, porque é a lógica do metro quadrado, é um pouco essa, se não couber, a gente põe um em cima do outro, um aluno em cima do outro. Então, nós estamos fazendo a denúncia, já cobramos, reiteradas vezes, a alteração dessa política por parte da Secretaria de Educação, e continuamos na cobrança, e continuamos na denúncia, porque onde as comunidades se organizam, onde as comunidades resistem, a gente teve condições de reverter esse processo tão brutal que foi estabelecido pela Secretaria, sem diálogo algum com as comunidades escolares, onde isso aconteceu, no caso da fusão de turmas no início do segundo semestre. Agradecer o espaço, novamente, da Comissão de Educação, agradecer a presidência da comissão, através da nossa companheira Bia, que tem feito um trabalho muito importante aqui, dando voz, não só aos trabalhadores em educação, dando voz às comunidades, dando voz aos pais, aos alunos, e, sobretudo, dando voz a quem defende a escola pública, que é tão atacada, a quem defende os professores e sempre nos emocionamos aqui na comissão com as defesas feitas pelas comunidades, com as defesas feitas pelos estudantes. Então, todas as reuniões e audiências que acontecem aqui, que a pauta é essa, que tem a participação da comunidade, nós sempre saímos emocionados em presenciar, em constatar que a escola pública é a defesa que nós fazemos sempre, mas que nós não estamos sozinhos na defesa, que nós podemos contar com as comunidades escolares. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Denise. Eu já disse hoje pela manhã e eu vou repetir à tarde, eu não voto projeto nenhum do governo nessa casa sem a garantia de que o recurso que está prometido será para o pagamento integral, o décimo terceiro da nossa categoria, sem deixar a educação para trás. Então, vou começar a repetir isso muitas vezes. Fica aí o recado dado, porque todo mundo é importante, a professora é importante para a gente, a enfermeira, o médico, o policial. O Estado não tem o direito de dizer quem vai receber primeiro e tem menos direito ainda de pegar o dinheiro da educação para pagar outras coisas ou outras pessoas, porque a gente tem recurso vinculado. O Bernardo concordou comigo. Obrigada, Bernardo, pelo apoio. Ele está prestando atenção em tudo. Mas isso é muito sério mesmo e eu já tenho me posicionado publicamente assim. Tem que ter o compromisso de fazer o pagamento das demandas da educação. Educação não pode ficar para trás, não. Não é correto, não é... Não é correto, não é correto deixar ninguém para trás. As considerações, dois minutinhos para as considerações agora. Nós vamos passar para a Alba, na sequência, para a Terezinha. Mais uma vez, eu estou no caminho certo. Eu fui para a escola, São Tarcísio, em 2016, e estou muito honrada de estar nessa comunidade, onde eu tenho aprendido muito. Cada dia, um novo caminho, cada dia, uma nova descoberta. Muito feliz mesmo. O emocional agora ultrapassa, ultrapassa. Não sou apenas a secretária da escola, sou a pessoa que defende a escola pública com todos os meus argumentos. São Tarcísio não é uma escola, é a escola que merece ser respeitada em todos os espaços. Eu agradeço muito a nossa deputada. Graças a Deus, ela está do nosso lado, porque, se ela não tivesse, nós estávamos lascados. Agradeço a ela por ela sempre me escutar, sempre todas as demandas que a gente tem. A Beatriz tem acompanhado com a gente toda essa luta. Muito obrigada a essa comunidade que sempre me recebe e me escuta de braços abertos. E as deputadas, a Selize e a Beatriz Serqueira, a gente, igual o Gilson falou, a gente encaminhou, sim, uma ampliação da escola no espaço, a comunidade já cedeu o terreno. Aí a gente tem que começar a fazer essa documentação. E isso vem desde 2017, não é, Gilson? A gente caminhando junto. Uma última coisa é que Rafael, Rafael, representante da Secretaria de Estado da Educação, penso que é de primordial importância o reconhecimento do quadro da escola São Tarcísio, que essas inconsistências nesse quadro sejam sanadas. É isso que vai trazer tranquilidade para a nossa comunidade, para os nossos educadores que estão lá, mesmo assim, mesmo com toda, que a Cláudia falou, que a gente nem tem a possibilidade de permanecer com o quadro, não é, Cláudia? A gente tem buscado isso cotidianamente, todos os dias ali, construindo o conjunto com a Secretaria de Estado da Educação, Cláudia sempre nos escutando, mas que esse quadro seja consolidado de acordo com a resolução que nos ampara. Só assim que a gente vai ter essa tranquilidade de a gente não ter educadores se mandando embora de uma hora para a outra. Fizemos a dispensa, foi cancelado. A eventualidade, no momento, só para esclarecer, ela foi, a designação que eu fiz ontem foi em caráter especial. É uma designação, mas o quadro continua errado. Então, a gente pede a consideração da Secretaria de Estado de Educação, não só a minha escola, que a minha, que eu falo assim, que eu pertenço àquela escola, e que faça em todas as outras escolas. Muito obrigada pelo espaço, muito obrigada pela confiança da comunidade que está sempre do nosso lado. Muito obrigada, Cláudia, por ter compreendido, esclarecido com toda a comunidade para que a gente volte um pouco mais tranquilo quanto a esse quadro todo. Dona Paula, muito obrigada pela sua presença. Denise, nossa coordenadora-geral. Rafael, nosso diretor regional e estadual da subsédia do Governo da Valadares. E a deputada Celise Laviara, muito obrigada por estar presente na sua mesa. Obrigada, Alba. Nós vamos, considerações à Terezinha. Então, eu continuo com uma pequena preocupação, e daí dialogar isso com a Cláudia, essa preocupação com a Beatriz, com a Celise, com o Rafael, que vem representando a Secretaria de Educação, é a questão dos anexos que não constam no... É portal que a gente fala? No sistema. No sistema. Então, se os anexos não constam no sistema, é muito perigoso para nós. Então, precisa de empenhar para ver como é que isso aparece, porque o sistema é bruto. E, se a gente não cuidar dele, ele engole a gente. Então, dá uma olhadinha nisso para que, quem sabe, amanhã o sistema já reconhece o anexo do assentamento Oziel e o anexo lá da escola 1º de junho, que também não se reconhece, e os demais que estiver por aí. gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui e de a gente construindo, de fato, essa parceria, essa unidade de classe e de classe trabalhadora, e dizer assim, fica decretado que, a partir desse instante, haverá girassóis em todos os jardins, que os girassóis terão direito a abrir-se dentro da sombra e que as janelas permanecerá o dia inteiro aberto para o verde onde nasce a esperança. Educação do campo! Direito nosso, dever do Estado! Educação do campo! Direito nosso, dever do Estado! Educação do campo! Direito nosso, dever do Estado! Pátria livre! Venceremos! Pátria livre! Pátria livre! Venceremos! Obrigada, Terezinha. Passar para as considerações da deputada estadual Selize. Bom, quando a gente vê todos envolvidos pela educação, é muito bom, não é, Bia? É isso que a gente precisa mesmo, do envolvimento completo para que as coisas aconteçam, não é, Rafael? É isso que a gente precisa, é isso que a gente quer. um envolvimento total, não é, Cláudia, para que as coisas possam acontecer. Eu fico satisfeita, mais uma vez, Bia, quero manifestar, da importância que a secretaria deu para a nossa região, para a nossa demanda, e a superintendência também. Vocês estarem aqui, é importante para a gente, a gente saber que temos referência, podemos recorrer. Eu acho que isso é fundamental, a gente ter a quem recorrer e a quem pedir. Bia, eu quero dizer que eu concordo com você, todos os servidores têm o mesmo direito de receber o décimo terceiro, nós, inclusive, que somos servidoras públicas. Eu acho que não pode ter prioridade, eu acho que todos nós servimos. Lembrando que quando a gente recebe parcelado, recebe fora de hora, os serviços públicos que são prestados, nós temos que pagar em dia. E nós também somos serviço público. Então, se nós recebemos atrasados, nós temos que ter aí uma consideração, a gente pode ter um prazo também para pagar de acordo com o nosso recebimento, considerando que tudo é serviço público, e é isso que a gente tem falado o tempo todo nessa casa, desde que começou essa luta de parcelamento. Eu acho, fico feliz de ver que no fim do turno aponta um sinal de que vamos poder receber em dia, vamos poder ter décimo terceiro, eu acho que é isso que a gente quer, e essa luta tem que continuar para que nós tenhamos todos esses direitos. Eu quero parabenizar a comunidade pela presença, pela defesa do direito, pela defesa da educação e da escola. Vocês são merecedores, nós vamos fazer as reivindicações necessárias, e fico também satisfeita de saber que já temos a questão da diretora resolvida, já temos a questão do eventual resolvido, e o que está faltando, não é, Rafael? Nós vamos lá buscar, tentar resolver, e é isso que a gente precisa. Muito obrigada, viu, gente? Obrigada, deputada. Alguém que está nos acompanhando aqui mandou uma foto, o Rafael afastou, se deu lugar para a composição da mesa, alguém me mandou uma foto aqui da audiência dizendo assim, mesa feminina. É isso mesmo. É isso mesmo. Não há socialismo. Não há socialismo. Não há socialismo. Eu nunca sei por que a gente tem que falar três vezes as coisas. Eu sempre me fiz essa pergunta, por que são três vezes? Tem alguma questão de memória aí, não tem? Memorizar bem. Então, está bem. Sempre quis fazer essa pergunta, fiz agora em audiência pública. Antes de nós encerrarmos, a deputada Celise Laviola e a deputada Beatriz Serqueira estão assinando o seguinte requerimento. As deputadas que subscrevem requer que seja encaminhado nos termos do artigo 103, inciso 3, alineado ao regimento interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação em Belo Horizonte e pedido de providências para o atendimento das demandas da comunidade escolar da Escola Estadual São Tarcísio no município de Governador Valadares, apresentadas na 31ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, relacionadas a seguir. Melhoria da infraestrutura, especialmente do prédio onde funciona o segundo endereço da escola. Ampliação do atendimento da escola para alunos até o nono ano do ensino fundamental. Aumento do quadro de profissionais auxiliares de serviços de educação básica com mais um profissional tanto para a sede quanto para o segundo endereço do estabelecimento de ensino. garantia de transporte escolar para todos os alunos matriculados na escola, independente de contarem com comprovante de endereço, manutenção do professor eventual e professor para uso da biblioteca, bem como nomeação de diretor para o segundo endereço da escola. Aqui, na Assembleia, encaminhamento tem o nome de requerimento. Então, o encaminhamento dessa reunião é este requerimento que eu imagino que seja uma boa síntese daquilo para se tornar permanente. A superintendente nos deu as respostas, mas o anseio é de fato que isso seja corrigido no sistema, de modo que haja o reconhecimento tanto em relação aos professores ou professoras quanto à importância da direção da escola por tudo o que foi trazido aqui e outras demandas que foram trazidas pela comunidade que são importantes que nós façamos a luta. Quando a gente apresenta um requerimento e ele é discutido e aprovado, se torna uma posição da Assembleia Legislativa de Minas Gerais através da sua comissão, no caso da Comissão de Educação. Nós vamos apreciar este requerimento assinado por nós duas em reunião, que tenha quórum, porque são necessários três deputados, mínimo de três, para que nós possamos fazer a aprovação. De qualquer forma, o representante da secretaria, o assessor de assuntos de relações públicas da secretaria, Rafael, esteve conosco durante toda a audiência, também fazendo a escuta daquilo que depois nós transformaremos em posição da Comissão de Educação e da Assembleia Legislativa. Quanto à educação do campo, é aquilo que eu assumi o compromisso. Nós faremos o debate público a respeito. Oi, Andréia. Só porque você fez a síntese aí, e eu achei interessante uma coisa que a gente perdeu na Escola São Tarsísio esse ano. E, assim, as crianças sentem falta e a comunidade também, que é o horário do projeto integral que funcionava lá. E o que acontece? Esse horário, ele era... Pode apresentar. Ele ia até as 16... Beatriz. Ele ia até as 16h40. Então, ele era de fundamental importância para a cidade dos meninos e para a comunidade, principalmente os pais que trabalham. Então, a gente tinha a segurança que as crianças estavam bem cuidadas. E aí, a gente queria ver se tinha a possibilidade de estar acrescentando. Acrescentamos, acrescentamos. Vamos acrescentar, a gente assina de novo, a gente encaminha para vocês. Esse compromisso conjunto aqui, deputada Celise, me chamando para atuar conjunto na defesa da escola, é muito importante. a gente precisa construir convergências naquilo que interessa à comunidade. Eu acho que a gente sai daqui com bom resultado. Agradeço muito à comunidade. De novo, eu peço desculpas pelo vidro. Nós não... Desculpa. Porque aqui aconteceram várias atividades e o espaço sem a divisória do vidro já estava ocupado. Então, vocês, de fato, desculpem. A gente deseja a vocês um bom retorno. Foi muito importante para a Comissão de Educação a presença de vocês aqui. Nós nos tornamos melhores. A comissão sai maior, mais fortalecida naquilo que lhe é competente fazer, que é fazer a luta em defesa da educação. E foi uma audiência que contou com uma atual presidenta da comissão e quem foi presidenta também. A deputada Celise presidiu a nossa Comissão de Educação. Então, duas presidentas, eu acho que vai conseguir fazer muita coisa pela escola. Esse trem de ser presidenta tem que ter uma utilidade, que seja para fortalecer a nossa escola estadual São Tarcísio. Bernardo, foi um prazer enorme te conhecer. Seja bem-vindo. Volte mais vezes aqui na Comissão de Educação. Está bem? Seja sempre bem-vindo. Quando eu for na região, vou te visitar também. Está bem? Fica se combinado. Você me recebe lá também para tomar um café. Combinado? Então, está perfeitamente. Está combinado. Eu vou nem fazer essa proposta para eles, senão a gente vai ter que me ver toda semana. É, é, é. Isso é verdade. Então, eu vou finalizar. Podemos? Então, superintendente, muito obrigada. Seja bem-vinda. Foi muito importante a participação. A gente tem procurado estreitar a relação com a superintendente de regionais de ensino. Então, quando são demandas pertinentes àquela região, é importante a superintendência estar conosco. comissão de educação à disposição também para outros diálogos em todas as discussões que a superintendência sua atende muitas escolas. Então, tem uma importância muito grande na rede estadual. E nós agradecemos a oportunidade também. E pode sempre contar conosco, porque a ideia é essa. Eu acho que, quando a gente trabalha junto, pensamos juntos, a gente ficamos mais fortes e conseguimos alcançar os nossos objetivos. Eu agradeço também a oportunidade. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos os convidados, o público presente.